Toda vez que eu me pego cantando esta canção O meu ser se transforma e se enche de emoção Uma luz divinal toma conta de mim Me envolve e me faz cantar feliz assim Como o Evonovar a Deus Cantando um cantico novo de paz e de amor Como o Evonovar a Deus Cantando um cantico novo de paz e de amor Toda vez que eu componho ou canto pra Jesus Minha alma se alegra num turbião de luz Uma força do céu toma conta de mim Me envolve e me faz cantar feliz assim Como o Evonovar a Deus Como o Evonovar a Deus Cantando um cantico novo de paz e de amor Como o Evonovar a Deus Cantando um cantico novo de paz e de amor Como o Evonovar a Deus Cantando um cantico novo de paz e de amor Como o Evonovar a Deus Cantando um cantico novo de paz e de amor Cantando um cantico novo de paz e de amor